Eu ensino dois pedais, um pedal pra você ficar brincando quanto tempo você quiser e um pedal pra tu gozar quando tu quer. Lá de trás, aprender a conhecer teu corpo e dominar ele. A cabeça de cima mandar na cabeça de baixo, que é o quê? Você aprender, no momento que você sabe aonde que é teu ponto máximo, você vai aprender a brincar nesse ponto, sem ejacular, e só ejacular a hora que você quiser. Eu ensino dois pedais, um pedal pra você ficar brincando quanto tempo você quiser e um pedal pra tu gozar quando tu quer. E isso faz você não perder mais ereção e faz você ter um controle absoluto sobre teu corpo. E a performance sexual que determina é você, cara. Os caras dizem assim, mas isso é utopia. Lúcia, mas cara, você vai fazer isso mesmo? Eu digo, aposto com você o que você quiser. O que você quiser. É condicionamento, Du, até rato aprende. Condicionamento é algo que qualquer um aprende. É igual aprender a dirigir carro. Se você aprendeu um dia a dirigir, você vai aprender isso aqui. Que é assim, tem um pedal pra acelerar, um pra retardar, chega uma hora, tá no automático. Você só tá lá, você não precisa parar, você não precisa pensar em coisa ruim. Você não precisa tirar para mudar de posição, ficar se aguentando. Isso é desespero, isso não é controle. Controle é algo que se aprende. A partir do momento que você aprende isso, tua performance se muda. Você é outro homem. Você ganha uma segurança. Por isso que eu disse que todo menino, se ele começasse a vida sexual conhecendo o seu corpo e dominando o seu corpo, cara, nós nunca mais teríamos remédio pra vender. Mas você acha que a indústria quer isso, né, Luiz? É isso que eu falo. Eu falava lá atrás. Há 40 anos eu dizia assim, ó. Nenhuma indústria quer que isso aconteça. Nenhum governo quer que isso aconteça. Porque eu ia pras escolas da palestra. Eu ia pra TV. Eu fiz TV mulher durante anos. Eu fiz várias coisas pra poder mostrar o quanto era importante educar sexualmente esses meninos pra ter uma vida saudável no futuro. E aí, isso ninguém quer que aconteça. É verdade, é. Porque precisa vender remédio. A indústria precisa vender. E aí uma muleta que você vai usar o resto da vida e que depois vai chegar uma hora e a muleta não funciona mais. É aquele lance, né? Eles criam o problema e vendem a solução, né, Luiz? Exatamente. Aí eu comecei a ver que tudo isso acontecia. Eu dizia quantos homens... E eu atendi coisas assim do arco da velha, né? Olha, quantos homens sofrem com isso sem nunca buscar ajuda? Olha, eu tô recebendo um cara lá do fim do mundo. Coisa incrível, Du. Eu recebi até um cara chamado Antônio. Esse cara, ele nunca tinha saído de casa. Ele nunca tinha... Ele morava num lugar assim, num sítio, num lugar... Ele nunca tinha ido pra vila de medo de encontrar uma mulher. E, de repente, ela queria ter alguma coisa com ele. Ele não baixou o aplicativo. Só dele assistir as aulas, todos os vídeos gratuitos, todos os vídeos-aulas. Esse cara conseguiu entrar em contato comigo, fazer uma... No direct, eu entrei em contato com ele. Ele falou, senhora pode conversar comigo? Ele falou, todas as noites eu rezo pra senhora. Pra agradecer, porque minha vida mudou. Ele não baixou o aplicativo. A senhora me encorajou a sair. Eu comecei a namorar. Eu tô tendo uma vida com 38 anos de idade. Ô, Lu, você falou que você tem neto, né? Eu tenho. Quantos anos tem seu neto mais velho? Meu neto mais velho tem seis. Seis, né? Eu ia falar que eu tinha idade pra ser seu neto, mas não tenho. Eu queria saber se eu tinha, né? Porque eu ia falar... Acho que todo mundo que é uma avó, assim, que tem... Que é... Fala desse jeito, conversa aberta. Até os caras devem olhar, às vezes, até como tipo um conselho de mãe mesmo, assim, né? Exatamente. Se sente acolhido, né? Eu me sinto... E na terapia, né? No meu consultório particular, que eu sempre fiz, às vezes as pessoas dizem Ah, você não tinha dificuldade? Eu digo, não. Primeiro porque o urologista chegava, ele me encaminhava, ele já dizia assim Ó, Lucimar resolve. Vai lá, Calu resolve. Tá? Ela é especialista nisso. Se ela não resolver, ninguém resolve. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, Eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa E parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você, viu? Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?